As protetoras de animais dedicam a vida aos cuidados com os bichinhos. Muitas vezes passam até mesmo dificuldades para manter os animais. E, infelizmente, tem gente que acha que a casa dessas pessoas é depósito da amargura do ser humano, né? Só pode, porque somente uma pessoa assim para abandonar um bichinho. Dessa vez, uma câmera de segurança flagrou o momento da crueldade com um animal. Assista comigo. Esse cãozinho ganhou o nome de Bombom pelo tom marrom dos pelos. A história de como ele chegou na casa da Gislaine, você vai ver agora. A família foi flagrada por câmeras de segurança caminhando pela calçada. Mãe e filha à frente e, na sequência, o pai com o cachorrinho nas mãos. Veja que eles caminham tranquilamente até chegar na frente da casa onde abandonam o filhote. Para ficar mais claro, esse foi o buraco onde o Bombom foi colocado. Ele foi praticamente jogado pelo casal que estava com a criança. E é assim, as pessoas, porque você cuida, chegam aqui, jogam os animais de qualquer jeito, sem saber o que você precisa para sustentar todos eles. Isso mesmo. É aquele negócio, né? A pessoa, ela não tem noção do que ela fez. Porque além de abandonar, né? E saber da vida que a gente passa, o mau exemplo que ela está dando para a criança. Sendo que a criança é o futuro da gente. Olha o que esse cara fez, né? Infelizmente, eu não sei quem é ele. Na frente da filha dele. Entendeu? Porque os animais lá dentro, os maiores, os cachorros, quase matou. Ele está todo furado. Ele está todo machucado. Você emociona com isso? A gente chora, sabe? Porque não é fácil. A vida que a gente passa não é fácil. E ver uma vidinha dessa jogada para morrer, da maneira que ele fez, dói. Porque a pessoa não tem sentimento. Eles sentem frio, sentem fome, sentem sede. Tudo igual nós. Só não falam, mas falam com os olhos. Meu Deus do céu. Meu Deus. Que cachorrinho. Você viu o cachorrinho tristinho no colo da cuidadora ali? Gente, é só anunciar no Facebook. Estou doando um cachorrinho. Alguém que tem interesse em cuidar bem. Entre em contato. As pessoas se solidarizam. As pessoas adotam os cachorrinhos. Agora ficar soltando o bichinho assim, dessa maneira, é pelo amor de Deus. Essa situação foi registrada na cidade de Cambé, pertinho de Londrina. E infelizmente não é um caso isolado. Muitos ainda insistem em tratar os animais como um objeto qualquer. Lembre-se, não existe somente uma lei que pune esse tipo de situação, mas acima de tudo existe uma vida que sofre, né? A vida dos animaizinhos ali. Que coisa linda o bombom, hein? Cachorrinho mais bonitinho. Se fosse aqui em Foz, ia pegar pra mim, mas tá lá em Cambé.